Gostaria de dizer que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados tem hoje uma grande responsabilidade. Um dos nossos membros pediu o fechamento da Câmara dos Deputados, ou seja, pediu também o fechamento desse Conselho, ao dizer da tribuna da Câmara dos Deputados, estamos ameaçando aos deputados que se fizessem oposição ao governo do seu pai, que ele iria lutar para implantar o AI-5 aqui no Brasil. Se não bastasse, senhor presidente, ele falou outrora que para fechar o Supremo Tribunal Federal ele bastaria um cabo e um soldado. Mas, ao dizer isso, não falou dentro da Câmara dos Deputados. Mas, mesmo assim, poderia estar sendo penalizado pela sua fala ao atingir o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da democracia, guardião da cidadania. Lembro, senhor presidente, ainda jovem, do dia 13 de dezembro de 1968, quando o general Costa e Silva deu golpe no golpe, o ato institucional número 5, além de fechar o Congresso Nacional, de caçar 13 deputados federais, fez com que alguns ministros do Supremo também se aposentassem, caçou juízes, implantou a censura neste país, implantou o caça às bruxas, onde qualquer um alcaguete podia dizer que alguém era ditador, ele iria preso, muitas das vezes torturado, e muitos deles assassinados nos porões da ditadura. Lembro muito bem do deputado Rubens Paiva, deputado federal deste Parlamento, que foi assassinado nas masmorras do DOICOD deste país. Lembro também do deputado Márcio Moreira Alves, grande líder das oposições, que também teve o seu mandato cassado, ao se indispor contra o ato institucional número 5. Nós temos que dizer, seu presidente, que contra a fala do deputado Eduardo Bolsonaro, várias entidades nacionais se manifestaram repudiando aquela fala infeliz, arrogante de um deputado federal que honrou ao fazer o testamento seu, o juramento aqui na Câmara dos Deputados, que honraria a Constituição e que honraria este Parlamento. A OAB, a ABI, a FENAG, vários pensadores e juristas do Brasil, do nosso país, manifestaram através de artigos o repúdio à fala do deputado Eduardo Bolsonaro ao querer implantar o AI-5 novamente neste país. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nosso Conselho de Ética, como diz aqui o deputado Freixo, não pode aqui estar discutindo se é um partido ou se é outro, se é esquerda, se é direita, se é oposição ou se é situação. Nós temos que julgar o ato, a falta de decoro deste parlamentar, que, usando da tribuna da casa, pediu a instalação novamente do famigerado AI-5. Da mesma forma, foi para a televisão e outros locais por três vezes consecutivas, ele repetiu o mesmo discurso. Ou seja, não basta dizer que vem aqui dizer que ele tinha aí a imunidade e das prerrogativas de deputado do foro do parlamentar. Não, ele pediu o fechamento do Congresso Nacional, ele pediu o fechamento da Casa da Democracia, que é este parlamento.